Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Fábio Vieira, vamos falar de Gabriel Jesus, que parece que o Arsenal tá fazendo a segunda proposta por ele, e também de uma venda que o Arsenal fez e a outra possível venda. Eu acho que com duas vendas que vai quase financiar o Fábio Vieira. Cara, eu tinha comentado sobre o Fábio, antes da gente falar, tem os detalhes da venda e tudo mais, o que eu acho do jogador, eu acho uma grande contratação, eu acho que o Arsenal foi olhos finos no mercado, olhos de lince, realmente fisgou um cara ali que tava sem pouca badalação, mas scout é isso, recrutamento é isso, parabéns ao Arsenal. Contratação muito boa, o Arsenal, quem já sabe, desde janeiro já queria fortalecer esse meio campo, eu só espero, por favor, que tipo, não vai inventar de colocar de primeiro volante, eu acho que até de segundo volante ele pode ser um cara que se adapte, né? O Fábio Vieira, como até falei no caso do livro, eu tinha falado dele, até aqui, eu falo aqui, ó, esse aqui é o vídeo, eu li pelos lados, ó, peraí, ó, ó, putinha aí, vou até tirar a minha câmera aqui, peraí, não, esse aqui acho, minha voz já tá boa, né? Português, muito talentoso do Porto, esse aqui, eu acho, na minha lista, eu acho que esse aqui talvez seja o mais caro, mas eu acho que ele vai, o Fábio Vieira, talvez não nessa janela, mas na próxima, se ele melhorar o nível que ele jogou no Porto nessa última temporada, ele vai ser um dos jogadores aí disputado a tapas pelos grandes da Europa, é, só que não vai, não vai, não vai dar pra esperar pra próxima temporada, ele vai ser vendido agora pelo Porto, e cara, é, a multa dele era 50 milhões de euros e o Arsenal conseguiu aí cortar 10 milhões de euros, 15, né, tem uns 5 milhões de bônus, cara, grande contratação, vamos falar aqui, primeiro da exclusividade foi o Pedro Sepulveda, que falou, ó, Fábio Vieira vai ser jogador do Arsenal, já existe acordo entre Porto e Arsenal, o Arsenal, o valor da cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros, só que não é 40, tá, gente? Aqui fala, o Arsenal está avançado, aqui os valores, ó, vai ser 35 milhões de euros garantidos, mais 5 milhões de euros em variáveis, beleza? 35 milhões de euros garantidos, mais 5 milhões de euros variáveis, os bônus, 50 milhões de euros era a multa, mas o Porto decidiu negociar aí com o Arsenal, né, e é aquela coisa, aqui falo os bônus, ó, 35 milhões de euros fixos, 5 milhões de euros em objetivos, número de jogos, que eu sempre falo, mais qualificação para a Champions League, é como eu sempre falo, geralmente, é metade é mais fácil e metade é mais difícil em relação a bônus, né? Cara, grande contratação, ó, ó, o Fábio Vieira, o meio campo, o meio já jogou quebradinho nas pontas também, mas ele é um meia atacante, eu vi muita gente falando que ele é um segundo atacante, ele até jogou como o segundo atacante no 4-4-2, né, ele e o Tareme lá do lado, não muitas vezes, ele realmente era mais um meia atacante, ou até um segundo homem de meio campo algumas vezes, eu acho que essa aí é a faixa de campo que ele é mais, é, eficiente, ó, você vê aqui, ó, ó, toque de bolas, assistências esperadas, pênalti, né, entrada na área do pênalti, toques no último terço do campo, olha como ele é forte, no último terço do campo, por isso que eu acho ele mais esse meia atacante, ó, toques no último terço do campo, ó, duelos, ganhos, aí você vê, ó, bolas recuperadas é algo que ele precisa melhorar, essa marcação, pressão é um ponto dele a melhorar, mas, cara, ó, é, no pênalti e chutes, ele realmente é um cara que chuta muito bem de fora da área, né, e tenta roubar, só que não, ele tenta recuperar a bola, mas não consegue recuperar muito, né, o gráfico que mostra, né, e ele foi o cara que liderou em assistências o campeonato português, empatado aí com o Pedrinho, do Gil Vicente, depois Rafa, Tareme e Otávio, né, e, cara, grande contratação do Arsenal, cara, eu acho, é, eu até tinha comentado no vídeo, no começo do vídeo, eu acho que, eu esperaria, eu queria ter visto ele mais um aninho no Porto, mas o Arsenal é aquela coisa, já vi o suficiente, vou lá contratar, e eu acho que nem deve ser um cara, assim, titular logo de cara no primeiro ano do Arsenal, eu acho que é um cara que ele vai eventualmente entrar, porque, cara, o Arsenal é um time, a não ser que ele jogue hoje mais ou menos onde joga o Xhaka, então, tipo assim, você montar Partey, Fábio Vieira e Odegaard no meu campo, pode ser, pode ser um jeito de se jogar ali, era mais ou menos como achava que o Xhavi poderia encaixar ele no Barcelona, eu gosto, é um cara, é um cara muito bom, segundo atacante, meia atacante, chega muito bem na grande área adversária, finalizador, dá muitas assistências, extremamente coletivo, só tem que melhorar um pouco mais nesse roubo de bola, a gente sabe que essa marcação, pressão, é um ponto muito importante, principalmente para a Premier League, então, acho que isso aí é um ponto que ele precisa melhorar, mas é novo ainda, cara, 22, 23 anos, o Fábio Vieira, grande contratação do Arsenal, aquela coisa, é Premier League, mas, novamente, o que eu falo para os senhores, muita gente fala mal da Liga Portuguesa, mas estão atacando lá, né, Luiz Dias, Davi Nunes, Fábio Vieira agora, o Palinha deve ir para o Furran, né, todo mundo gosta de xingar a Liga Portuguesa, a Liga Portuguesa prepara, eu falo para vocês, a Liga Portuguesa prepara, não é à toa que o Luiz Dias sai de lá e já chega arrebentando no Liverpool, tipo, não é à toa. Cara, boa contratação aí, muita gente perguntando, essa contratação do Fábio Vieira afeta o interesse do Tillemans? Eu acho que não. Muita gente ficou com raiva porque quando o Tottenham contratou o Bissuma, aí a torcida do Arsenal já fica logo, nossa, cadê essa contratação, cadê as contratações, igual a torcida do Manchester, né, aí aqui fala, ó, são perfis diferentes, ó, esse aqui é o Tillemans, ó, ó, como ele é mais, ó, assistências, parte técnica, o Bissuma, ó, já é a parte mais defensiva, o que fala é a diferença do primeiro para o segundo volante, para o primeiro volante, o Arsenal hoje não precisa, você já tem lá o Partey e você já tem, você tem o Lokonga, o Partey e o Elneny que foi renovado agora, é uma posição que você já tem três jogadores, para que você vai contratar o Bissuma? Então, tipo assim, realmente o Tillemans, ó, passos progressivos, é, recepção de passos progressivos, ó, a parte técnica, a parte ofensiva, dinamismo do Tillemans é muito maior do que a do Bissuma, ó, Bissuma se destaca mais nas partes defensivas, aqui é a parte, essa parte de baixo é a parte mais defensiva, nisso aqui o Bissuma é muito melhor do que o Tillemans, e o Tillemans já não é tão bom na parte defensiva, mas é um cara muito completo, encaixa muito bem no jeito de jogo do Arsenal, então eu acho que a contratação do Fábio Vieira não interfere em nada no interesse pelo Tillemans, é a minha opinião, agora, sei lá a coisa, se estão contratando o Fábio Vieira achando que ele vai fazer a mesma coisa do Tillemans, a se vê, mas eu acho que não interfere, eu acho que são características e funções em campos completamente diferentes, como eu falei, o Fábio Vieira é muito mais um meia atacante. Arsenal que vai fazer aí uma segunda proposta pelo Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, esse Gary Jacobs foi o primeiro cara que falou que o Bissuma estava acertado com o Tottenham, foi ele que deu a primeira notícia, então o cara que está merecendo a confiança. Gabriel Jesus quer se juntar ao Arsenal, com questão confiante, né, que vão chegar a um acordo com o City, o Arsenal é esperado de fazer uma proposta melhorada, uma proposta melhor do que fez da primeira, e chegar mais perto na avaliação do City, o City avalia ele 50 milhões de libras, 55, 56 milhões de euros, o Arsenal tinha feito uma proposta de 30, 35 milhões de euros, está bem longe, o que realmente se fala na Inglaterra é que está bem longe, é a avaliação do City e do Arsenal, mas o Arsenal vai fazer uma proposta que vai chegar mais perto da avaliação do City, ou seja, se realmente o Gabriel Jesus quer ir para o Arsenal, eu acho que eventualmente, passando aí dias ou semanas, os dois times vão entrar em acordo, e o Gabriel Jesus deve ser aí o novo atacante do Arsenal, e tipo aquela coisa. Quando já chega a fazer a segunda proposta, já se fala que vai chegar mais perto da avaliação, é porque o caminho já está mais avançado. É aquela coisa, não se faz proposta sem algum tipo de sinal verde do jogador, então eu tendo a acreditar que o Gabriel Jesus quer ir para o Arsenal, mas é aquela coisa, talvez ele tenha assinado o sinal verde para o Chelsea, talvez tenha assinado o sinal verde para o Tottenham, isso não impede nada. Então é aquela coisa, quem se acertar com o City primeiro, talvez tenha a prioridade do Gabriel Jesus, mas eu acho que o Gabriel Jesus tem um encaixe natural no Arsenal, já falei sobre isso aqui no canal, é só pesquisar aí, Gabriel Jesus e Arsenal, que tem eu falando melhor isso aí, e até a minha opinião desse encaixe aí do Gabriel Jesus no Arsenal, né. Aí é aquela coisa, o Arsenal que vendeu o Guendosí, que estava emprestado pelo Olimpídeo de Marseille, e vai receber por volta de 10 a 11 milhões de euros pelo Guendosí, e o Lucas Torreira retorna de empréstimo da Fiorentina, não teve acordo na opção de compra de 15 milhões de euros, é aquela coisa, ele está de volta para o Arsenal, mas eu acho que o Arsenal prefere vender ele, eu acho que o Arsenal pega no mínimo, no mínimo uns 10 milhões de euros no Torreira, pega com certeza, ou seja, 10 no Torreira, 10 no Guendosí é quase metade do Fábio Vieira, praticamente financiou a contratação do Fábio Vieira. É isso, eu acho que o Arsenal fez uma boa contratação, eu acho que o Gabriel Jesus tem um encaixe natural do jeito que o Arteta gosta de jogar, mas na minha opinião, eu acho que precisa de um centroavante que faça, sei lá, garantidos 15, 20 gols na temporada, eu não acho que o Jesus tenha esse perfil, mas ele encaixa muito bem no jogo posicional do Arteta, e aquela coisa, se os pontos criarem para o Jesus, e a movimentação ali funcionar, talvez o Gabriel Jesus dê certo no Arsenal, eu vejo porque se encaixe até dando certo. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.